Sistema cardiovascular, sistema circulatório. Vamos lá, aqui é Rodrigo Berratti, continuando então mais uma aula sobre a parte da circulação humana. Bom, então, aqui você vai ver então o que a gente vai ver hoje. Como é o caminho em que o sangue percorre dentro do corpo. Então, quais são os caminhos? Vamos começar pelo tecido, né? Tecido, aí ocorre a respiração celular, liberação de CO2 nas veias, depois veio a cava, coração direito, ventrículo direito, válvula atrioventricular direita, atrio direito, é o que chega o sangue, né? Aí a válvula, atrioventricular tricúspide, ventrículo direito. Aí o sangue sai pela artéria pulmonar, vai até os pulmões, tá? De lá ocorrem as trocas gasosas, e chega pelas veias pulmonares, tá? Então vai chegar por onde? Pelo atrio esquerdo, passando pela válvula mitral, bicúspide, atrioventricular, válvula, depois, ventrículo esquerdo, e aí o sangue é impulsionado pela aorta, pela aorta, não, pela aorta, tá? Para todos os tecidos do corpo. Então basicamente é isso. Qual a diferença entre a artéria, arteríola, capilar, válvula? Então a estrutura do vaso, a parede dos vasos, varia em diâmetro e composição. O endotélio e seu tecido elástico, subjacente, formam juntos a túnica íntima. Então você tem aqui a túnica íntima, que é, então, o endotélio, mais a túnica, o tecido elástico. Então vamos lá. Diâmetro médio, 4 milímetros na artéria. Vamos começar pela artéria. Sangue rico em O2. Arteríola também, tá? E os capilares, ambos os gases. Então vamos lá. A artéria é maior, 4 milímetros, de diâmetro médio. Espessura média da parede, 1 milímetro. O endotélio é padrão, em quase todos, endotélio. Então, tecido interno. Tecido elástico. Tem bastante elasticidade, bem diferente dos outros vasos. Músculo liso. Bastante. Tecido fibroso. Médio. Então, ela tem várias camadas. Tá? Ela pulsa, as artérias pulsam. Por isso que a gente toma o pulso no pulso. E na... A gente também consegue ver o fluxo sanguíneo, o pulso da artéria, na carótida, aqui no pescoço. Você pega seu pescoço do lado direito, com o dedo indicador, e o dedo do meio, você consegue, em repouso, perceber a contração da artéria. Beleza? Bom, então, as metas arteríolas, aqui só relembrando, então, a arteríola é muito fininha, não tem quase tecido elástico, nem músculo liso, pequeno, tem 30 micrômetros, muito pequeno, microscópio. E o capilar, menos ainda, 8 micrômetros, 0 a 5 micrômetros. E as vênulas, são veias pequenas, 20 micrômetros, micrômetro, quer dizer, 10 a menos 6 metros, tá? Milionésima parte do metro, então, muito pequeno. E as veias, dá para a gente enxergar, 5 milímetros, e a espessura da parede, 0,5 milímetros, tá? O tecido, o que mais se difere, é o tecido muscular liso, e o elástico, tá? Então, tem uma diferença, as artérias são mais calibrosas. Bom, aqui as metas arteríolas, regulam o fluxo, as metas arteríolas, regulam o fluxo dos leitos capilares, então, aqui veia, vênula, capilares, e aí, há uma modificação dos gases, e aí, a cor, aqui, didaticamente muda, que aqui o sangue é rico em O2, e aqui o sangue é pobre em O2, tá? O sangue depois vai passar para cá, e vai ser enviado até o coração, pela veia capa, ok? Outra parte importante, é a retração elástica, então, veja lá, contração ventricular, então, houve a sístole, certo? Aumenta a pressão, as artérias se dilatam, o ventrículo contrai, se contrai, a válvula semilular abre, e a horta e as artérias se expandem, e armazenam pressão, nas paredes elásticas, tá? Depois elas vão, tendo um fluxo de modificações, né, de, a elasticidade vai, aumentando essa, pressão, e vai aumentando, o diâmetro das artérias, e por consequência, o relaxamento ventricular, quando o ventrículo relaxa, ele aumenta de volume, diminui a pressão, aí, o que que acontece? Ocorre um relaxamento isovolumétrico, em todos os lugares, iso é igual, volume igual, só que muda, vai variar, vai aumentar, a válvula semilunar se fecha, tá? Que iria para, a, a artéria pulmonar, e aí, a retração elástica, das artérias, envia sangue, para o resto do sistema, sanguíneo, tá? Circulatório, então, aí, relaxa, aqui no caso, a horta, tá? não é a horta, que vai relaxar, aí no caso, porque não vai ter tanto sangue, porque no caso, a válvula, foi fechada, tá bom? Beleza, aqui a pressão, veja lá, pressão em milímetros de mercúrio, tá? do ventrículo esquerdo, artérias, arteríolas, capilares, aí só vai diminuindo, né? Então, o ventrículo esquerdo, tem a maior pressão do corpo, tá? As artérias também, pressão sistólica, de contração do coração, aí a pressão diastólica, diminui a pressão, vai caindo aqui, em torno de 80, tá vendo? Que é a pressão do pulso, vai de 120, a 80 milímetros de mercúrio, milímetros de mercúrio, cortou o zero aqui, 12 por 8, lembra? Tá? 12 por 8, pressão normal, e a pressão média vai caindo, quanto menor forem os vasos, arteríolas, capilares, vênulas, átrio, partir então, da pressão diastólica, tá legal? Aqui, olha que interessante, fantástico, a batata da perna, né? O músculo gastronômico, e aí você tem aqui, os músculos esqueléticos, comprimem as veias, ao andar, veja, aqui a planta, está, na linha do chão, aqui, o calcanhar, sai do chão, ligando então, fechando, diminuindo o fluxo, de sangue, e expulsando o sangue, nesse sentido, para o coração, vai ser enviado ao coração, tá? Então, veja, nós temos um sistema, que ao andar, nós, mandamos sangue, para as partes altas do corpo, porque o pé, ele tem essa curva, natural, ela, essa curva natural, do pé, tá? A curva natural do pé, desculpe o desenho, que estou fazendo bem rápido, essa curva, quando o pé, pisa, ocorre uma pressão contrária aqui, que faz com que expulse o sangue, para cima, e aqui, os músculos, são contraídos, tá? Eles comprimem as veias, e eles forçam o sangue, na direção do coração, uma bomba muscular esquelética, então, aqui eles fazem, o caminho, para o sangue subir, então, é importantíssimo, a gente caminhar, andar, e não ficar muito sentado, muitas horas sentado, exatamente, por isso, eu estou andando agora, para também, pôr sangue no meu coração, tá certo? Então, quando eu falo, às vezes sentado, dá até falta de ar, então, é sempre bom, não sentar muitas horas, tá? Incrível, né, turma? E aqui, o manguito, tá? Manguito inflável, com aferidor de pressão, o estetoscópio, que o médico tem, que ele fica em volta do pescoço, né? O que ele faz, o médico, ou o aferidor de pressão, aferição de pressão, então? A pressão sanguínea arterial, ela é medida com o esfínculo manômetro, ou uma bolsa inflável, com aferidor, feridor de pressão, o manômetro, e o estetoscópio, a pressão no manguito mostrada, uma pessoa cuja pressão arterial, tem 120 por 80, que é a famosa, 12 por 8, certo? Você lê assim, 12 por 8. O que que acontece? Vamos lá. No A, quando o manguito é inflado, ele interrompe o fluxo arterial. Nenhum som pode ser escutado pelo estetoscópio. O estetoscópio é colocado aqui, na artéria, certo? Perto do cotovelo, onde dobra o cotovelo, beleza? E, colocado sobre a artéria braquial, distal ao manguito, certo? O que acontece? O manguito, ocasiona uma oclusão aqui da artéria, não passa sangue, e aí a pressão é máxima, 120, é medida. E aí, olha-se a medida, e anota-se essa medida, certo? Normalmente é de olho. Ou, pode ser anotado. E aí, o que acontece? Quando vai liberando a pressão, aqui, vai diminuir essa pressão, porque vai liberar agora, vai desinflar aqui, ele vai apertar o botãozinho, a válvula que tem aqui, que tem uma válvula, e você regula ela para diminuir a pressão devagarinho, tá? Aí diminui a pressão, porque o manguito vai perdendo a pressão que estava interrompendo a artéria, essa pressão vai caindo, primeiro, se ouve os sons de Korotkov, são gerados pelo fluxo sanguíneo pulsátil na artéria comprimida, aí o fluxo de sangue é silencioso, quando a artéria não está mais comprimida, aí tem um fluxo silencioso, tá? E aí é medido, nesse momento, a pressão do manguito mínima, que será 80, ou 70, enfim, entendeu? É dessa forma que é a ferida, é a ferida a pressão arterial, beleza? Fantástico, né? E a diferença seria o pulso, tá? 120 menos 80, 40, tá? Seria o pulso. Então, débito cardíaco, que é a contração ventricular esquerda, comprime, como se fosse um pistão, a válvula, abrindo a válvula, a válvula da horta, a pressão arterial aumenta, empurrando as paredes das artérias para as laterais, então aumentando o volume que vai passar de sangue, como tem uma resistência, vai aumentando a pressão. A resistência é variável, tá? Então vai ocorrer uma pressão na artéria média, débito cardíaco, vezes a resistência, tá? Então é o débito cardíaco, vezes a resistência, é a pressão arterial média. Então a pressão arterial média é uma função do débito cardíaco e da resistência das artérias, tá bom? Então o ventrículo é representado como uma seringa nesse modelo, e o diâmetro variável é representado pelos parafusos ajustáveis. Então vamos lá, o volume do sangue aumenta, leva a um aumento da pressão sanguínea. Desencadeia, aqui vamos ver a homeostase do processo. Homeostase. Busca do equilíbrio. Então resposta rápida, compensação do sistema circulatório, vasodilatação e diminuição do débito cardíaco, para diminuir a pressão sanguínea até o normal. Compensação pelos rins, diminui a excreção de líquido na urina e o volume sanguíneo se mantém. Então o controle da pressão arterial envolve respostas rápidas, sistema respiratório, e respostas renais mais lentas. Beleza? Então a pressão arterial média, a PAN, PAN, pressão arterial média, é determinada pelo volume de sangue, eficiência do coração como uma bomba, ou débito cardíaco, relacionada à frequência cardíaca, e o volume de contração, sistólico. Resistência do sistema ao fluxo do sangue, determinado pelo diâmetro das arteriulas. Distribuição relativa do sangue entre os vasos sanguíneos e artérias venosas. Então o diâmetro das veias. E aí o volume do sangue, ingestão de líquidos, perda de líquidos, pode ser passiva ou regulada pelos rintes. Fatores que influenciam a pressão arterial. Consumo de sal, o que ele faz? O sal na corrente sanguínea rouba a água, capta a água por osmose, das artérias e veias, aumentando o volume sanguíneo. O que você esperaria? Aumento da pressão. Entendeu? Então a ingestão de alimentos que captam a água, como o sal, aumenta a pressão sanguínea, aumenta os batimentos cardíacos a longo prazo e pode acarretar em doenças tanto venosas, como arteriais, como cardíacas. A hipertensão pode ser ocasionada de diversas formas, mas o alimento, o sal em excesso, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, no caso, NaCl, cloreto de sódio, cloreto de sódio, sal, ele vai captar a água e causa um aumento do volume sanguíneo. Claro, galera? Bom, aqui eu não estou especificando nenhum valor, mas para vocês entenderem o que acontece. Como eu vou aumentar a concentração de sal na corrente sanguínea, por osmose, do meio menos concentrado, que são os órgãos, para o meio mais concentrado de sal, que aí, no caso, são as artérias e veias, essas artérias vão captar mais água e aí aumentando a pressão. Beleza? Evite sal em excesso. Bom, e aqui vocês depois dão uma lida no que acontece no corpo, hiperemia, aumento do fluxo sanguíneo mediado localmente, aumento do metabolismo, diminuição do fluxo, que vocês leem, interessante. E aqui, o controle do diâmetro das artérias. Então, neurônio simpático, noradrenalina, receptor alfa. Então, vou aumentar aqui as frequências aqui e aí podem aumentar a liberação de noradrenalina nos receptores. Tá? Mudança na frequência. Quando a frequência do sinal aumenta, ocorre a constrição dos vasos sanguíneos. quando diminui a liberação de noradrenalina sobre os receptores alfa, ocorre, diminui a frequência do sinal e ocorre uma dilatação, aumento do diâmetro do vaso sanguíneo. Aqui é uma retração, aqui é uma dilatação, aqui contrai, aqui dilata. Beleza? Então, basicamente, o fluxo sanguíneo está ligado a isso. O fluxo é a variação de pressão dividido pela resistência. Gradiente de pressão e a resistência. A resistência está ligada ao raio quadrado, ao quarta, o inverso da viscosidade, o inverso do comprimento. Controle de reflexo, controle local. Ninguém sabe ainda como exatamente. Pressão arterial média, PAN, menos a pressão arterial. Volume de sangue, volume total. Distribuição arterial venosa. Fluxo dentro das artérias vai determinar o débito cardíaco, ligado à pressão arterial. Frequência cardíaca e volume sistórico, que é o débito cardíaco. De dentro, intrínseca e modulada, ainda não se sabe como. E passivo, lei de Frank Starley, que a gente viu nas outras aulas. E modulada, ainda não sabemos como. Interessante. Aqui um mapa de quantidade de débito cardíaco. Coração esquerdo, 0,7 litros por minuto, 0,20 coração. 70 ml por 100 gramas por minuto. E aí vai, depois vocês dão uma lida. Interessante. Aqui a comunicação dos vasos. A teoria dos vasos comunicantes. Aqui 4 litros por minuto, 1 litro para cada. 1 litro para cada cano. Cada vaso. Agora, ocorreu o seguinte. Houve uma diminuição do calibre da artéria B. A 1 quarto do volume total. Então o que acontece? Seria 1 litro para cada, certo? Só que houve aqui uma diminuição. Ela está com 0,25 litros. O que vai acontecer? Aquele 0,75 vai ser distribuído pelos outros vasos. Então vai ficar 1,25 aqui, 1,25 litros aqui, 1,25 litros aqui. E aqui 0,25 litros. E é a mesma quantidade que tinha aqui. Certo? Então se o calibre aqui diminui, a quantidade que diminuiu aqui vai ser dividida entre os outros vasos. Fantástico. Isso é física, né, turma? Teoria física. Distribuição dos vasos comunicantes. Esfícteres. Bom, isso aí depois vocês dão uma lidinha. Tá? Existe os esfícteres pré-capilares contraídos. Eles diminuem também o fluxo sanguíneo. Parecem mini-válvulas. Tá? Podem se relaxar e contrair. E aqui a transitose. Transporta proteínas. Então aqui é um vaso sanguíneo, certo? Tem um núcleo aqui as células endoteliais da membrana basal aqui da artéria. Certo? Aqui tem poros, microporos. A membrana basal está aqui. Microporos aqui. O que acontece? As junções das células endoteliais permitem a passagem de água e pequenos solutos. A água consegue passar por aqui. Ela entra dentro da artéria. E às vezes acontece que essas vesículas se fundem. E aí acontece o que? Que essas vesículas podem se fundir e formar um canal temporário. Tá? E aí passagem de água e de sais e etc. Tá legal? Basicamente é isso, turma. Então a área de seção transversal total é a área maior nos microvasos. e aqui troca de líquido aqui já complica não fica muita coisa. Vamos encerrar por aqui a aula. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente viu então o que é débito cardíaco mais uma vez. vimos que a opã a pressão a pressão ela tá ligada basicamente a contração do ventrículo né a pressão sistólica as artérias se dilatam depois elas tem a homeostase natural vão voltar ao calibre anterior a perna tem o mecanismo de contração dos músculos que ajudam as veias a impulsionar o sangue pra cima tá? Isso também é muito importante vimos como é feita a ferição de pressão e é isso aí grande abraço pra vocês até as próximas aulas tchau